Música Boa tarde, meus amigos, boa tarde para a cidade do piano, para todos os senadores. É uma boa tarde aqui para vocês, é com satisfação que mais uma vez aqui estou e recebemos que você cair no futebol e que a gente tem muito gratificado em fazer um salário para aquele dia. Nós, para aqueles que nós soltamos, rezamos a paz do câncer, para nós vamos ter a fé, a alegria que esse povo maravilhoso que nós recebemos. Essa é a condição que lhe dá mais e mais para ter uma festa tão bonita com vocês. É um sábado, hoje e domingo, semi-pilar do rodeio para calençar o poder de uma feira em toda a região. Este é o dia que vem, ele deve dizer, uma salva de palma, dura, salva de palma, dura, salva de palma. Música Música Outra chart no mercado 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 Outra chart no mercado